Oi, aqui o Mogos, tudo bom? Então, se vocês gostam de canais que tem bastante coisa pra falar, que falem sobre desde culinária, desde cinema, desde cozinha, desde assunto que passou, sei lá, em qualquer lugar, eu peço pra vocês que se inscreverem aqui nesse canal, que, pô, pelo menos eu acredito que fazer alguma coisa legal, tá? E me ajuda aí, tá? Não custa nada demais. É isso aí, dá aquele joinha nesse vídeo também, também se inscreve nos canais, é isso. Muito obrigado, até mais, tchau. O Rafael, então, tem alguma outra coisa que você queira antecipar, que a gente vai ver lá na sua, no seu canal? O que realmente deu o maior número de visualizações foi quando eu falei sobre se vale a pena a mulher peluda ou não. Opa! É uma novidade!